Já vazei, já vazei Ele entrou Nossa Os cara tão... Entraram no jogo, hein Vai fugir, vai fugir Pega ele, Boltz Dá pra ganhar, Boltzão Confia, confia Mas aí já A bomba vai explodir já Confia Não tô, ô Yel, cê vai me entender Ô cara de costas aqui, Yel Ó, ó Ô Yel, ô Yel Cê tem que entender um pouquinho, Yel Cê tem que entender um pouquinho Pô, como não vai ter tempo, velho Como não vai ter tempo, velho Vai, Boltzão Filha da puta Acreditem em eu Ô, aqui é noção O jogo tem 20 anos Eu não tô aposentado Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar Você tem que acreditar Porra, cê não sabe fazer as contas, brother Eu que não estudei Eu que não estudei sem fazer as contas Prespeita Porra, cê tá de sacanagem Pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus, velho Ai, eu vou morrer, velho Porra, Boltz Vira